A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL don't surprise me can't participate in this A CIDADE NO BRASIL in the bedroom radas are just used to cut the house a CIDADE NO BRASIL Ya amazeру What just told Bout to this to a CIDADE NO BRASIL It's just a paper E aí oi 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 O que é isso? Ah vocêve vocêve Eu com com Alô é? O que é o agafante? O que é que é? Você sabe gente oi não o o o o o o o o o Se você precisa vir ao lado! Se você quiser a mão vir a mão, senão você quer ir a mão te escri deeper. Mãe, eu vou dar uma hora. Olha, eu vou dar uma hora. Eu vou dar um pouco. Nós vamos dar uma hora. Mãe, ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Mãe, mamãe. Quem está aqui? Como fazemos isso? Quem está aqui? Quem está aqui? Obrigado por assistir! Achei 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 Um Dese Quero Não Come É, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA